Olha quem chegou na chave do FC Gamer Esse é o A6T da Fifine Eu como falo em inglês, a gente fala como? Fifine O A6T E pra tirar logo dúvida no início do vídeo Vem com a gente aqui no Unbox Que você vai saber, eu vou falar logo de graça Oxi, vem com nós Roda o Unbox É um box rápido, acabou de chegar agora aqui no canal Todo embaladinho, não abri, todo lacrado Nós pegamos o A6T da Fifine AmpliGamer Esse microfone E vamos trazer alguns reviews em relação a ele De antemão Qual a diferença do A6T para o A6V? Que eu tive dúvida e eu tenho certeza Quem pegar nesse vídeo aí vai ter dúvida também A diferença é que o A6V vem no suportezinho de mesa E o A6T vem com o suporte de braço para a mesa Certo? O resto é o mesmo microfone Ok? Não esquece de deixar o like Certo? Que ajuda muita gente Vamos comparar Eu estou gravando esse vídeo aqui agora Com o microfone do A10 O Astro A10 aqui O headset E aí eu vou comparar Ele com o da Fifine Eu também tenho um de lapela E tem um ali O microfone de mesa da Bright E aí eu vou fazer algumas comparações Mas eu vou colocar aqui Uma configuração Que vai deixar seu microfone com voz de locutor Isso mesmo Com voz de locutor Então vamos lá galera Vamos lá Vamos abrir aqui Sem delongas Certo? Vem bem embaladinho Pedir ontem Pedir ontem Já chegou hoje Vou deixar as informações aí De valor Da loja que eu peguei Pegamos esse material Pegamos esse produto No mercado livre No mercado full Ou seja Pediu hoje Chegou amanhã brother Sacou? A parada do mercado livre E vou deixar aqui embaixo O link Para você que pode ajudar A gente aí no canal Quem quiser adquirir Com preço bacana E ajuda a gente Vou deixar aí na descrição Para vocês Obter esse microfone Certo? E qualquer dúvida Que vocês tiverem Manda mensagem para a gente A ideia do unboxing É isso É ajudar vocês Tirar dúvida A gente fica com dúvida V1, V2, V3, V4, V5 E aí quanto mais vídeo A gente trazer Mostrando os prós Os contras Mais fortalece Para poder vocês Estarem adquirindo o produto E com mais firmeza Mais firmeza Promete Tô me vendo aí? Oi? Hã? Tô me vendo? Ah, pensei que eu tinha Oxe, o Fifine é melhor do que eu É doido? Oxe, oxe, oxe Olha quem tá ali O vizinho Olha a bodega de olho Tá gravando, né? Colei, brother Tava gravando o que aí? Oxe, acessa o canal, meu irmão Acesse o canal que você vai ver Chá, deve ser gamer Lá no YouTube E aí tu vai descobrir E comprar Produto fininho Vamos embora Vem pro vídeo Deixa de delonga Pessoal Aqui tá ele Bonitão Ó Bonitão mesmo Ó, bonitão Manualzinho Pá, bem embaladinho Deixa eu dar uma olhada aqui Então Ele vem Com Um cabo É um cabo USB AC Não sei se é a entrada Ó Então Eu vou ver se é a entrada ou saída Vem O O Popfilter Tá vendo aqui Bem Bonitinho Com um sorrisinho Não sei se dão pra vocês verem aí Um sorrisinho da Da Fifine Tá Depois eu mostro mais de perto É O suporte Do De mesa Né Pra colocar Pra prender Aqui no caso Né A gente prende aqui Pai os braços Balança pra cá Balança pra cá E sua voz Fica próxima Fica legal Dá um negócio bacana E ele Ó Quem tá aqui É ele Vou tirar com todo cuidado Galera Levinho Velho Levinho Bonitão Ó pra aí Pat Dá o close nele Tá ligado Que nem mina Eu sei que eu sou bonito Mas ele é Ele é o Mais bonito Pat Ó galera Levinho Levinho Velho Levinho O braço tá aqui Certo Ele vem aqui Com esse suporte O Antichoque Né Pra poder Se você bater É Não Não sair Na No microfone Ó Você vê que se balançar Aqui ele tem Ó O antichoque Aqui Vem tipo Um asfite Um as borrachas O suporte Botar no braço Ele não vem com aquele Filtro Né O de espuma Mas O pop filter No caso Não sei onde é que coloca Acho que é aqui É É aqui Beleza Vou deixar aqui de lado E embaixo Vou tirar aqui Essa espuminha É Tá O braço articulado Ó galera O braço articulado Dá pra ver aí Então deixa eu tirar aqui Pô Bacana Viu velho Bacana Vai dar uma pegada Bem legal Beleza Agora uma coisa Que eu quero Descobrir Galo Já quebrei O que aqui Pessoal Já quebrei Alguma coisa Aqui Nem sei O que foi Que eu quebrei Meu Deus Só se vê Não 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 Quebrou Não É porque Soltou Aqui Soltou São erros De bastidores Esse microfone Vem com O shock mount Que é Quando bate O pop filter O adaptador de braço No caso Pra botar na mesa O cabo USB Tem 2,5 metros E tem o desk clamp O desk clamp Que é pra prender na mesa As especificações dele Certo As especificações dele É o seguinte Ele tem Botão Para ligar e desligar Vou trazer aqui Agora rapidinho O volume Knob É Onde você ajusta Ele O ganho de volume Mais ou menos Certo Não tem o indicador Tem Depois que você pega as manhas Aqui Você vai saber Qual é o mais e menos É Ele tem o RGB Certo Vou trazer pra vocês também Ele tem Ele é plug and play Então plugou Deu play E tem Um Segundo as especificações Ele é totalmente Com áudio claro Beleza Então vamos Confirmar Isso aqui Agora Pra gente saber Deixa eu ver se tem mais alguma informação Não tem Galera Então ó Estamos aqui Com o microfone Da Fifine Armado O A6T Articulado Esse som Que vocês estão ouvindo Não é Dele É do A10 O astro Certo Esse é o áudio limpo Sem tratamento Ó Tá aqui ó Sem tratamento Do A10 No caso aqui Certo Eu vou mostrar pra vocês agora O vídeo Dele Aqui Certo Em comparação Como é que vai ficar Também sem tratamento E depois a gente vai mostrar A comparação Com ele Com o filtro No OBS E também Na edição Na edição a gente sabe Que a gente consegue Tratar muito bem Mas vamos ver O tratamento do filtro É Ao vivo No caso Né Vamos lá Galera Agora Vocês estão ouvindo O vídeo O áudio Do FIFINE Certo Eu Não sei Como é que tá A situação Tô batendo nele Aqui Deixa eu dar uma ajustada Vou mexer nele Pra ver como é O esquema Se bate Se Aqui Vou levantar Um pouquinho mais Eu tô Com ele aqui Com o pop filter Na frente Aqui Aqui É Agora Vocês estão me escutando Esse é o áudio Sem filtro Do FIFINE Então vamos lá Ó Ele é muito fácil De montar Galera Não tem dificuldade Não tem dificuldade Nenhuma Nenhuma É um cabo Que vem Com entrada USB USB-C Ele pega aqui USB-C E lá no notebook Ou no computador É uma entrada USB 2.0 Não é nem 3.0 Utilizei a 3.0 Mas pode ser na 2.0 Tranquilamente Beleza Ele vem Com O cabo Ele vem com Pop filter É ruim de tirar Mano Ruim demais Pra tirar esse Pop filter Eu só não quero quebrar Galera É ruim de tirar Esse é ruim Eu queria fazer o teste Pra ver como era sem o pop filter Mas muito ruim de tirar Eu tô sem Eu tô com receio De quebrar Ele fica bem firme Galera Eu não sei se aqui Pera aí Ele é ruim Encaixou aqui Já é uma dificuldade Do pop filter Mas como a gente não vai ficar tirando O pop filter Mas aqui ó Vê aí ó Filtra bem Pop filter Sistema Papo reto Sem o pop filter Como é que fica Alô pessoal Falando aqui do lado Oi Oi Lembrando viu pessoal Se eu não estou enganado Eu vou confirmar na edição Ele é um microfone Ele é um microfone Cardioide Ou é condensador Dinâmico Não sei Fiquei na dúvida agora Mas eu vou tirar Eu deixo na hora da edição aí Se ele é cardioide Ou se é dinâmico Certo Eu não lembro bem Mas como é que tá a situação Então ó Lembrando Braço articuladinho Ó pessoal Como é que fica aí a captação dele Mais distante Fica bom Como é que fica a qualidade Ó Aproximando aqui agora Da minha boca O pessoal fica na altura Perfeita Delícia Delicious Olha que voz aveludada Alô você Que tá aí me ouvindo agora Querendo comprar um microfone Não sabe pra onde ir Compra o A6T Da Fifine Porque eu te garanto Que você não vai se arrepender Mentira Não ouvi nada ainda Não ouvi nada Depois eu vou ouvir Mas a gente vai garantir Depois disso Se você vai comprar ou não Certo Então pessoal Não tem mistério Eu tô aqui na minha mesinha A minha mesa dessa que tá ali Mas essa mesa é a de gravação Não tem mistério Certo Eu vou colocar Aí na descrição Todas as informações E vou trazer agora Ele com a configuração Mas lembrando Mais uma vez O A6T Vem com o braço articulado Certo Com o clampzinho de mesa Com o pop filter Ele RGB Ele muta Ah sim Lembrando Eu nem sei Eu botei aqui Eu não sei se tava no mais baixo Ou no mais alto Será? Vixe E aqui tava no mais alto Menino Ó pra cá Eu vou aumentar aqui Eu nem sei pessoal Se eu tava no mais alto No mais baixo No ganho Pessoal Por sorte O ajuste dele tava Indo pro mais alto Então a parada é o seguinte Girando para a sua direita No caso Na minha direita aqui Pra minha direita Porque vai estar ao contrário Ele tem um ganho pra mais Então pra quem é destro Vai ficar fácil Aumenta Direita E esquerda Diminui E aqui Ele zera Eu vou continuar fazendo aqui E vou baixando Pra vocês verem Certo? Não esqueçam de deixar o like Nas chaves F6 Estou aumentando agora Gradativamente Gradativamente Direita 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 Tá no máximo Não sei como é que ele fica Se ficava estourado Vou diminuir um pouquinho aqui Diminuindo Esquerda Beleza? Não esqueçam de deixar o like Nas chaves F6 Se vocês estiverem afim De comprar esse microfone Se vocês gostaram desse áudio Sem filtro Ó pessoal Bati no braço aí Nem sei se mostrou a batida Se vocês estão interessados Ajuda a gente aí Vai aí no linkzinho Um linkzinho confiável Do Mercado Livre A gente vai deixar aí na descrição Ajuda a nós Que a nossa ideia é essa Eu tiro meu tempinho aqui Ó Daqui a pouco eu já tenho que Voltar pra dar aula Pra trabalhar Mas o tempinho que eu tenho Chegou aqui ó Passei na portaria Já peguei Pô vou gravar vídeo pra galera Que eu sei que a galera Quer tirar dúvida Eu sei que tem aí pessoal Milhões de vídeos aí Sobre o Fifine O AT6 Mas eu fico satisfeito De fazer o vídeo E pra galera que é da Chave UC Game Às vezes eu posso trazer Uma informação Que é mais valiosa Que pode dar aquele start Pra quem quer comprar O microfone Que tá com dúvida Certo? E a minha ideia É sempre tá passando A minha experiência Como usuário Não tem nada de propaganda Não tem nada de vídeo Aqui pago É tudo pela experiência A gente faz live Faz tudo E aí a gente traz o vídeo Pra poder ajudar vocês Certo? Então eu vou Colocar pra vocês agora Um tratamento Pelo OBS Vamos ver Como é que vai ficar Beleza? Vem com nós Eu passei aqui Pra ver agora A comparação Desse daqui Do Do A10 Em comparação A esse daqui Eu queria ver Pra fazer uma comparação Veja uma diferença aí O A10 Sem filtro E compara com esse último aí Sem filtro Certo? Com filtro Todo o santo Ajuda na ladeira Beleza? Aquele beijo gatos Meus amigos Essa voz que você escuta É a voz do Fifine Isso mesmo É a voz de Cid Moreira Essa voz é a voz do Fifine A6T Com filtros Estão dando pra ver Com filtro Agora Sem filtro Você vê que ele já capta Ambiente A zoada Eu tô com o ventilador ligado aqui Vocês estão vendo Eu tô com o ventilador ligado Capta a zoada do vento Eu vou mexer Aqui No ganho Tá no máximo Se eu diminuir Ele já não capta Tanto O ambiente Tá vendo? Isso é interessante Deixa eu ver com Os filtros Tá com os filtros Agora Não Ele tem que ter um ganho Não é? Um ganho Aqui Mais ou menos Aqui Ó Aí é um É um ganho bom Aqui é o máximo O máximo Aqui Oi Fala pessoal E aí Beleza? Vamos Eita Bati aqui E nem deu pra ouvir Menino do céu Vem comigo Bebê Pessoal Esse É o Fifine Tá vendo? Eu vou dar um ganho Nele Ó Tá com ganho Alto Pá E agora Eu vou mostrar pra vocês A diferença Dele Para O Realtec No caso Do A10 Que é Via P2 Agora Estamos com O A10 Eu acho que A gente já consegue Ver uma diferença Você vê que Tá pegando Aqui A zoada Do ventilador Certo? Ó Você vê que ele capta Deixa eu botar Um pouquinho mais pra cá Deixa eu tirar Um pouco Sai um pouco Do ventilador Você vê que Já tem uma vantagem Uma vantagem Pessoal Vamos lá Vou vir aqui Pro OBS O que vocês estão Ouvindo aí Agora É O retorno Do meu áudio Beleza? Esse é o Retorno Do meu áudio Porque pra poder Vocês ouvirem Tem que ter o retorno Aqui É o Áudio Daqui Ó Do A10 Entrada P2 Beleza? O Fifine Tá aqui Lembrando Vocês Que Eu estou Com filtros A supressão De ruído Eu vou passar Aqui Vocês já aproveitam Pra dar um pause E tirar um print E pegar essa receita De bolo aí Segue essa sequência Segue essa sequência Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto De cima pra baixo De baixo pra cima Tem que tá assim Certo? Nessa sequência Alexa Peraí que a Alexa Alexa Echo Echo Volume zero Please Obrigado Cachorro Vamos lá Então vocês estão ouvindo aí Supressão de ruído Vocês botam em maior uso De CPU Qualidade Boa Eu vou fazer Toda essa configuração Vocês ouvindo aqui Com esse microfone Tá ventilador Tá ventilador ligado aqui Tá todo ambiente Pra vocês entenderem Como é que ele funciona Expansor Pessoal Tecnicamente Não vou saber explicar Aqui foi vendo vídeos Do abrigo lá Depois eu vou deixar o link dele aqui O cara Bota pra alinhar Em configuração De OBS Áudio Ele é top Eu vou deixar na descrição O canal dele aqui Tem que dar os créditos Ao cara Certo Equalizador Pessoal Baixar esse TDR Nova Eu vou deixar o link Do vídeo Aqui também Pra vocês estarem Configurando Certinho Pra deixarem A qualidade Do som Top Beleza É esse daqui Mais igual Eu vou passar aqui No canal 1 Vocês olham bem Essas frequências Aqui Frequência HP LP O canal 1 Essas frequências Aqui Certo De ganho O canal 2 Vocês veem Que muda Aqui Certo Então pega Essa receita De bolo Canal 3 Também Pega essa sequência De bolo E O canal 4 Beleza Então estão vendo Aí O Ambiente Do A10 O compressor Peguem Isso aí Como receita De bolo Lembrando Vocês vão fazendo Um refinado O refinado Do microfone Do ambiente De vocês Pra deixarem Qualidade melhor Certo Esse aqui É o de S Pra tirar o S Certo Então No vídeo Que eu vou deixar Do abrigo Ele ensina Direitinho Que é na onda 3 Você tem que Fazer uma Captação Direitinho Mas a ideia É essa aí Eu vou deixar Direitinho Pra vocês configurarem E O limitador Que é pra Ele não estourar Né Numa frequência De menos 3 Ele já limita Beleza Eu vou Desativar Pra vocês Verem Aqui Como é Que fica Olhem Pra isso Pessoal Capta Tudo Velho Filtro Filtro É tudo Filtro É tudo Eu vou Desligar Aqui Desliguei Desliguei O ventilador Tá vendo Aqui Pra vocês Terem uma Noção Também Com o ventilador Ligado Com o ventilador Ligado Pô Ficou mal Ficou ruim A qualidade ruim O teste De microfone É isso Aí É Vocês Verem Como é Que tá A situação Tá entendendo Eu vou Agora Lembrando Ó É daqui Vou ligar Os filtros E vocês Vão Ver A diferença Olha Só Como é Que tá Beleza Percebam Pra gente Fazer A comparação Do A10 Né Eu tô Botando A10 É porque É o que Eu tenho Com comparação Ao FIFINE Beleza Vamos lá Agora Trocar A fonte Para O FIFINE Que eu só venho Aqui Filtros E aí Porque pessoal Por que Vocês podem Perguntar Por que Não abre Outra fonte Quanto mais Fonte A gente tiver Ali sem necessidade Pior Pesa a máquina Minha máquina Já é uma máquina Moderada Então eu prefiro Vim aqui E alterar Certo Vocês vão Ouvir Agora A voz Do FIFINE Eu vou Fechar Aqui Agora Para vocês Terem uma Noção Beleza Agora Aqui É O Som Do FIFINE Isso Mesmo Lembrando Que Isso Aqui É Com Filtro Ó pessoal Vou multar Aqui Liguei FIFINE Aqui Eu estou Controlando Aqui Para vocês Verem Ó Deixa eu dar Uma Uma apertada Ó Aqui Está no Ganho Máximo Direita Como eu falei Direita E aqui Está no Ganho Ó Ganho Máximo Vou deixar no Ganho Máximo Para a gente Ver como é Que fica Eu vou Ligar o Ventilador Novamente Aqui Um momento Liguei o Ventilador Olhem Só Mesmo No Mais Alto Percebam Ó No Mais Alto Ó Agora Você vê que ele está Mais alto Eu acho que ele tem que estar Baixo Para captar um Pouquinho Melhor Tá vendo Olha só Sem Filtro Sem Filtro Beleza Vamos lá Vou Desliguei Você vê que ele já capta Tudo Ó Ventilador Ligado Vou Baixar Aqui O Ganho Estou baixando Estou baixando Estou baixando Estou Ganhando Estou dando Ganho Direita 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 Perceberam que ele capta Tudo aqui do ambiente Tá vendo Então Você vê que o mesmo filtro Que eu coloquei para um Coloquei para outro Possa ser Que depois eu fazendo Alguns ajustes Eu melhore mais ainda Mas aqui eu estou botando A receita que eu estava com um Estou botando para o outro Mas você vê que faz diferença Então beleza Eu vou ligar aqui Ó E agora Essa é a voz Da Alegria A voz Da Harmonia Isso mesmo E pessoal Lembrando O áudio que vocês estão escutando É de retorno Certo Eu venho aqui Para explicar para vocês Aqui ó Eu venho no microfone Propriedade de áudio avançado E eu estou monitorando O microfone É tanto que se eu botar Não monitorar Monitorando agora Beleza? Esse aí É o áudio Da Do microfone Fifine Se vocês gostaram Faz assim Deixe seu comentário Perguntas Dúvidas Críticas E Vocês vão ajudar Demais A gente A estar trazendo sempre Esses vídeos de um box Para estar ajudando vocês A dar o start Da compra Ou para quem Entusiasta de microfone Ver Tudo direitinho Beleza? E não esquece De deixar o seu like Que ajuda demais A gente aí A estar Motivando Mas como eu sempre disse A ideia da gente aqui É trazer o conteúdo Para ajudar vocês No start da compra Porque eu sei Que tem vários vídeos Como eu disse Nos vídeos anteriores Tem vários vídeos Em relação a isso aí Mas a gente traz o conteúdo Para quem é do nosso canal Já tem isso daí Está na dúvida Beleza? Então Agradeço demais aí E vou dizer Microfone aqui Ó Aprovadíssimo Aprovadíssimo Ó Pode ver Para não Antes de ir embora Vou desligar o ventilador Aqui para vocês Terem a ideia Ó Desliguei Eu não sei Se estava vazando O áudio Não sei Mas acredito Que ele Ele é melhor Nesse aspecto Aqui Beleza? Ó Estão vendo aqui? Não é daqui É daqui E ó Ele Você vê que ele É o Bambu Não posso falar Bambu Porque senão tem Rima Beleza? Pessoal Muito obrigado De coração A chave A chave Me agradece Demais A audiência De vocês Se for Um espectador Um milhão Se eu ajudei você Um Esse vídeo Já valeu Beleza? Então Até a próxima E breve Tem mais vídeo Aí Viu? Não esquece não E se inscreve Beijo See you later